O relato é de uma mãe que está sem saber o que fazer, vendo a filha sofrer constantemente dores no braço direito e perna direita, que compromete principalmente o descanso noturno da família. Sim, aí ela começou assim, mancada. Aí a gente percebeu que ela mancando e ela andava, doía a perna, tem vezes que ela caía assim. E foi assim que a gente percebeu o caroço. Aí a gente levou no médico e aí deu, aí foi que deu, mesmo que era o caroço, a câncer mesmo, porque era a câncer. Aí o doutor disse, não, isso aí é câncer nos ossos. O doutor falou pra gente. Esta linda criança é a Rebeca Gomes da Silva, de apenas 4 anos. A garotinha foi acometida por uma doença degenerativa, câncer nos ossos. Ela é muito tímida, mas com gestos, mostra as partes do corpo em que sente as dores. Porque a gente não tem muitas condições. A gente não tem condições mesmo pra conseguir. É assim. O tratamento precisa ser iniciado. Entretanto, os pais não têm condições financeiras para arcar com as despesas. O procedimento deve ser feito o mais rápido possível na capital do estado, Belém. Diante da situação, a família da pequena Luísa vem a público pedir a ajuda dos órgãos responsáveis, no sentido de conseguir agilidade no processo de liberação do TFD, que é o tratamento fora de domicílio, que vai também amenizar a situação, o sofrimento da criança e dos pais delas, que já não sabem mais o que fazer diante desta situação. Seu Manuel se entristece ao ver o estado da única filha se agravar e, infelizmente, não poder fazer nada. Não sou eu que estou passando este momento difícil, nesta batalha toda. É só uma filha que a gente tem, que a primeira filha é muito pegada com a gente, a gente ama, a gente gosta. E dói na gente, porque a gente vê a filha da gente chorando, reclamando de dor, e a gente não poder fazer nada, né, pela condição que a gente vive, que a gente é. Ele está desempregado e faz um apelo especial, pois além do problema grave de saúde da criança, ele, a esposa e a filha estão passando por muitas necessidades. E estou aqui, neste momento, né, pedindo ajuda, autoridade pública aí, dos empresários que puderem me ajudar neste momento, tocar no coração. Pode vir aqui em casa, me conhecer, conhecer a mulher, ela mesmo, ver a nossa condição e sentir no coração de nos ajudar. Seja bem-vindo, que nós recebemos de coração. E cada ajuda de você em nos ajudar, pode ter certeza que Jesus, o Criador, né, vai ter recompensar, vai multiplicar muito mais a vida de vocês. Para ajudar a família, você pode ir ao endereço, Rua Afonso Arinos, número 436, bairro Nova Vida 1, ou ligue para DDD 94991554648. Música Música Música